Oi minhas vidas! Tudo bom? Hoje eu comecei o vídeo num lugar assim, meio diferente, né? Nunca tinha começado o vídeo no carro, só assim, entrado no carro, mas hoje eu entrei no caso, no caso, comecei aqui porque eu não comecei em casa mesmo, entendeu? But, vocês já viram aí o que vai acontecer, o que é que eu vou fazer hoje. Vocês também já viram lá no canal do Lucas que agora a gente tem a nossa casinha, né, gente? Andando na casinha, ei! Andando na casinha, a mamãe tá aqui, minha mamãe, minha mãe rindo, é igual a Tia Marféz. Fica assim, ó, quando eu vi a cana. É verdade! A gente vai fazer umas compras da casa, tipo, o que falta é a TV da sala, a gente meio que, tipo assim, deu um elo na nossa cabeça que a gente esqueceu mesmo de fazer vídeo pra vocês comprando as outras coisas. Tipo assim, é, a lavar roupa, o que top, a geladeira, essas coisas que a gente tinha que fazer o vídeo, mas a gente simplesmente esqueceu, porque a gente tava no calor no momento, sabe, de comprar coisa, de fazer as coisas tudo. Então a gente já comprou tudo logo, a gente pesquisou as coisas, comprou e é isso. Aí falta a TV da sala, o sofá, faltam algumas coisinhas pro nosso banheiro, coisas pro banheiro da Thaís, eu vou mostrar isso no bagulho de vocês. E é isso, deixa muito like, comenta, curte, compartilha, vai... Essa casa aqui é maravilhosa pra comprar coisa pra casa. Do lado da tabacaria, já sabe, vamos lá ver. Tá bom, tá bom. É isso, antes de tudo, façam isso aí que eu pedi, tá? Eu entrei aqui na loja e dei de cara com isso aqui, ó, doce. Em nome de Jesus, não me dá lugar doce. Isso aqui, gente, ó, tranquilo e tal. Ó, é bom isso aqui também, ó. Gente, isso aqui é tudo, ó, esse negócio assim de botar assim a mão, é bem legal, bem interessante. Mas aqui, o que aconteceu é que a gente quer o sofá pra agora. A gente quer o sofá pro mais rápido possível, porque a gente não tem mesa ainda, a gente não tem padeira. Então é difícil de, tipo, assim, comer às vezes. É meio complicado. Ai, gostei disso aqui. Olha que legal. O sofá. Nossa, esse rosinha, gente. Pelo amor de Deus, que lindo. Gente, a gente entrou aqui, a gente saiu da loja agora. A gente gostou do babado lá do sofá, mas como eu falei, né, cara dessa. Mas ele fez um descontinho legal, essas coisas. Mas a gente tá indo em outra loja, depois a gente volta. Eu nem mostrei o sofá pra vocês, porque eu mostrei. Não sei, gente, não sei. Olha, mas mesmo se eu não mostrar, e se eu voltar pra comprar esse, vai ser só surpresa, que eu vou mostrar só quando eu chegar em casa, entendeu? A gente chegou aqui. É longe, mas é de onde a gente estava. Butch. Chegamos todos. Olha que bonitinho, que legal. Mas não tem nada de contra-entrega. Só tem, acho que, pouco sofás aqui do jeito que a gente gosta. Tipo, um, dois, três. Só tem três sofás aqui pra gente ver, entendeu? Um bagulho desse tipo. Entenderam, entenderam, entenderam. Pegaram a ideia. Pouco, eu esqueci de você. Todo mundo esqueceu. A gente veio na festa de sofá aqui, e eu já apaixonei em vários. Mas todos são grandes demais. Esse é tudo. Aquele ali que ele tá vendo também. Nossa, esse é tudo. É tudo, moço. É tudo, moço. E aí, tudo bem aí, galera? Mas enfim. Ai, que fofo, gente. Eu gostei muito desse sofá. Muito mesmo aqui. Mas ele não tá... Como é que fala o nome? Pronto, entrega. Ele só vai entregar depois de 60 dias. A gente não tá procurando isso, como eu falei. Mesmo que esse aqui eu tenha me deixado levar. Ah, 30 dias, né? É muito. Porque é muito lindo, gente. Mas o Lucas não quer. E é isso. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu acho que eu já escolhi o sofá. O Lucas queria comprar o sofá lá do Saldão. Tá bom, tá. Mas o sofá é duro. É esse, ó. E é molinho, é gostoso. E tal. E aí, a gente vai pegar esse sofá aqui. Ô, ô, ô. Tem que ver a cor. Cadê o Lucas? Gente, é isso. Já tamo fechando aqui o bab... Estranho. Já tá fechando aqui o babado aqui. E o sofá vai ser aquele que eu mostrei. Não vou mostrar por detalhes, como eu falei. Só vou mostrar quando chegar o babado do sofá e tal. Gente, a gente vai comprar a TV agora. Eu tô toda borrada. Meu Deus do céu. A gente vai comprar a TV, né? Agora. Sim. Tá todo mundo morto. E é isso. Agora a gente tá aqui na loja pra comprar a TV. A gente comprou o sofá. A cama dessa aí. Eu tenho a cama, eu tenho a cama. A TV. A gente ficou o dia inteiro na roupa comprar três coisas. A vida tem dessas. Gente, acho que a gente achou a nossa TV. A gente veio aqui na loja. Aí a gente tá, beleza. Aí achou uma TV barata, tranquilo, de boa. Já tinha vendido. Aí a gente já tava pronta pra pagar, assim, com o cartão na mão, moço. E já vendeu, já vendeu. Aí agora a gente ia comprar uma pela internet e entregar em casa. Aí o moço deviu. E tinha uma aqui ainda. Aí a gente vai pegar, vai levar pra casa. Só que aí a gente vai ver agora a TV. Gente, a gente tá procurando uma TV. Só que a gente tava, entre dúvidas, tipo de 60 polegadas, 85. Só que a gente achou uma de 65. Um valor muito bom. Só que é de mostruário. Só que aí o cara não sabe se tá no mostruário ou se tá fechada. E a gente espera que tá fechada. Se tiver fechada, ele falou que a gente leva. E aí? Tá fechada? Tá fechada? Tá fechada? Eu tô passada. É o momento. Compramos a TV. Olha, como é? Não, 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 não. O quê? O dinheiro. Acabou, gente. Eu não tenho mais nada. Se você quiser comprar uma mação, pão na padaria, não vai ter. O Lucas comprou um modificador ali de ar. Porque ontem ele acordou de madrugada sem... Como é que fala? Tudo seco. Ontem o Lucas foi na casa dele pegar as coisas que estavam na casa dele pra nossa casa. E aí foi uma confusão, gente. Porque a gente tava procurando a mala com controle, com Chromecast, com duas JBL. Eles foram encher uma mala de várias coisas, tal, tal, tal. E aí eles pararam no posto pra abastecer. E aí tá, chegaram em casa. E aí tá, hoje de manhã... Cadê a mala? Cadê a mala? Cadê a mala? Cadê a mala? Não sabia se não estava a mala. E aí, beleza. A gente procurou em toda parte da casa. A gente foi na casa do Lucas. Procurou. E aí o Lucas tava preocupado, tipo, com a mala e tal. Porque tinha muita coisa dentro e a gente não tava achando. Aí tá, tá que procurou a mala, que procurou a mala. E cadê a mala, gente? A mala sumiu e o Lucas preocupado aberta. Porque tava tudo dentro daquela mala. Tudo, 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 tudo. Aí a gente foi na casa dele, né? Como eu falei, procurou nos carros que aquelas malas vieram. Não tava no carro. Aí, gente, agora. Cadê a mala? Mas, enfim, aí hoje o tio ligou dizendo que a mala tava no posto de gasolina. E que o cara conhecia ele. Então, por isso que o cara guardou. Ou seja, achamos a mala. Gente, gente, a gente tá aqui mais um dia. A gente tem uma TV, não tem um sofá. Verdade. Eu falei pra vocês, o sofá já chega sexta. A gente vai voltar à TV, sentar no chão e ver o Netflix. Gente. Tá assim, gente. Eu acho que a gente tinha que pedir um Uber pra ir embora. Então, eu vou de Uber com a minha mãe. Não sei o que você acha melhor. Porque tem que ficar alguém segurando aqui, senão? Você tem que dirigir com cuidado. Você não serve pra isso, não. E tu segura. Pode esquecer. Eu vou devagarinho. Sério. Tu vem aqui, ó, pra tu segurar. E Maria vai lá no cantinho no chão. Vamos. Eu vou ter que entrar nesse buraco. Meu Deus, Maria. Que fui, meu Deus. Eu vou ter que sentar aqui. Cheio de Doritos. Ah, tá super de boa. Tá super tranquilo. Mãe, 10. Gente, a TV chegou e é... Como é que fala? Inteira. Mas fez tech na hora de sair. Porque como ela tava assim, ela tava meio bomba ainda. Entendeu? Aí, ela fez tech. Agora a gente vai ligar pra ver se tá funcionando. Se não tá com nenhuma listra no meio. E é isso. E é isso. Ai, Jesus. Caiu a minha cabeça. Nome do pai amado, Cristo. É o que eu falei. Tá torta. Tá com risco de não tá funcionando, eu. Tá torta. Isso aqui foram as compras. Isso aqui foi o imidificador que o Lucas comprou. Isso aqui é toalha. Ai, eu queria mostrar pra vocês as toalhas. A gente comprou, a gente comprou toalha, gente. A gente comprou essas toalhas aqui. A gente vai ter toalha. Uau! Gente, agora a gente vai colocar os doces que a gente comprou na nossa gaveta de doce. Entendeu? Porque a gente... Eu decidi ter uma gaveta de doce. Então eu vou ter uma gaveta de doce. Essa gaveta aqui, ó. Tcharam! Olha só, que lindo! A gente vai ser mais... Caraca! Que lindo, cara! Pringles, pringles. Doritos. Doritos. É isso, minha galera. Um beijo. Um queijo. E... Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti